PENSO VEM A MIRAGEM PENSO VEM A MIRAGEM AS VEZES A MINHA MENSE CRIA ILUSÃO RETRATOS DE UMA VELHA JUVENTUDE MEUS PROBLEMAS SE CONFUNDEM COM A RAZÃO NUM ÚNIBUS SUJO PENSO VER MINHA MIRAGEM EU SITO O CHEIRO DA BAÍA O PEIXE MORTO ME REMETE AO PASSADO MEMÓRIAS PEDEM A CARNIZA EU TENHO NOJO EU SINTO NOJO EU TENHO NOJO TROCA DE VELE TROCA DE VELE NÃO RESOLVE OS MEUS PROBLEMAS EU NUNCA PERCO ESSA MANIA MINHA ILUSÃO MINHA ILUSÃO ERA VIVER TROCA DE VELE 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 Valeu, galera. Valeu.